Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 6x² menos 5x menos 34 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem! A estratégia que nós vamos utilizar para resolver esta equação é a estratégia tradicional de determinar os coeficientes a, b e c, calcular o discriminante, o famoso delta, e finalmente utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos lá! O a corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, o a vale 6. O b corresponde ao coeficiente do termo em x, incluindo o sinal, no caso ele vale menos 5. O c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 34. Prontinho! Agora que já conhecemos o valor do a, do b e do c, podemos calcular o discriminante, o famoso delta. O delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o b vale menos 5. Então, eu vou escrever aqui menos 5 entre parênteses ao quadrado. Esse menos 4 é da fórmula, eu vou repetir. E eu vou multiplicar pelo valor de a, que no caso é 6, e pelo valor de c, que no caso é menos 34. Como ele é negativo, eu vou colocar aqui dentro de parênteses. Para calcular o valor do delta, basta calcular o valor dessa expressão que temos aqui do lado direito dessa igualdade. Vamos começar por essa potência. Menos 5 ao quadrado, assim, entre parênteses, desse jeito aqui, é uma multiplicação com dois fatores repetidos. é o mesmo que menos 5 vezes menos 5. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 5 vezes 5 é 25. Então, menos 5 ao quadrado, assim, entre parênteses, é igual a 25. Eu vou continuar fazendo essa multiplicação aqui, menos 4 vezes 6. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 6 é 24. Eu ainda vou multiplicar esse menos 24 por menos 34. Aqui, você pode até querer fazer 25 menos 24, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 25 aqui, eu vou apenas repetir. Eu vou multiplicar menos 24 vezes menos 34. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Eu já vou colocar um mais aqui. Então, basta multiplicar 24 vezes 34. 24 vezes 34 dá 816. Então, aqui eu vou ficar com 25 mais 816. Para concluir, basta adicionar 816 mais 25. Fazendo isso, a gente encontra 841. Este é o valor do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Vamos agora para a próxima parte. Para calcular os possíveis valores para x, utilizamos a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Nela, você tem uma fração. No denominador, você vai ter aqui o dobro do valor do a. E no numerador, você vai escrever o oposto do valor do b. Uma vez você vai somar, outra vez você vai subtrair a raiz quadrada do delta. Então, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Vamos aplicar. Onde temos aqui menos b, é o oposto do valor do b. Neste caso, o b vale menos 5. O oposto de menos 5 é 5. Eu vou escrever bem aqui. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez com menos. A raiz quadrada do delta, professor, eu não sei. Qual que será a raiz quadrada de 841? É um número que multiplicado por ele mesmo, deu 841. Professor, eu não sei que número é esse. Você sabe que 30 vezes 30 é igual a 900. Então, o número que nós estamos procurando é menor do que 30. Será que é o 29? Multiplicando 29 vezes 29, vemos que o resultado é mesmo 841. Isso significa que a raiz quadrada de 841 é 29. A raiz quadrada do delta é 29. Eu vou escrever bem aqui. Aqui no denominador, devemos escrever o dobro do valor do a. Neste caso, o a é 6. O dobro de 6 é 12. Eu vou escrever bem aqui. Neste caso, teremos duas soluções. Uma que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando a gente somar e outra quando a gente subtrair. Vamos lá. Vou escrever aqui esse traço de fração. 5 mais 29 é o mesmo que 29 mais 5. Dá 34. E o denominador é 12. Ok. Escrevi uma solução. Vamos trabalhar agora com a outra. Vou escrever aqui um traço de fração. E vamos em frente. 5 menos 29. 5 menos 29. Dá menos 24. E o denominador é 12. Pronto. Encontrei a outra solução. Vamos escrever agora o conjunto solução. Aqui no conjunto solução, vou escrever primeiro a solução negativa. Essa daqui. Menos 24 sobre 12. Esse menos eu posso colocar na frente da fração. Ok. E 24 sobre 12 é igual a 2. Porque é o mesmo que 24 dividido por 12. Então, menos 24 sobre 12 é o mesmo que menos 2. A outra solução, 34 dozeavos, a gente pode simplificar por 2. O 12 dividido por 2 dá 6. Eu escrevo bem aqui. E o 34 dividido por 2 é igual a 17. Então, 34 dozeavos é uma fração equivalente a 17 sextos. Este é o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau. O que isso significa, professor? Isso significa que se você substituir o x aqui e aqui por menos 2, entre parênteses, com cuidado, e fizer as continhas, a expressão do lado esquerdo dessa igualdade realmente será igual a 0. Se você substituir o x aqui e aqui por 17 sextos, com cuidado, e fizer as continhas, a expressão do lado esquerdo da igualdade realmente é igual a 0. Agora, se você substituir o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 2, que não seja 17 sextos, então do lado esquerdo da igualdade você terá uma expressão numérica cujo valor não será 0. É por isso que apenas esses números aqui são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Professor, eu acho que consegui entender. Ah, se você conseguiu entender, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa equação polinomial do segundo grau aqui. 5x ao quadrado menos 4x menos 33 é igual a 0. Neste caso, quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma